Tá gostado, estamos aqui ó Na Imperatrizinha Vou ficar aqui até Final de semana E pra mim O mesmo lugar que eu descarreguei, vou carregar pra voltar embora Tá legal não? É Deus abençoando aí né gato Qual foi pro Itacoari aí Deus não ia trazer nós tão longe aqui pra voltar vazio Acordo cá, maluco Um calor Até Itacoari pagou um hotelzinho Mas nós ficamos aqui né Aproveitei, ah eu vim direto e reto né mano Aí o cara dormindo no carro, não Desfazer nem nada né velho Mas daí o cara dormindo no carro Um calor meu, Jesus amado Que calor do puríssimo que é isso aqui cara Tá agulizado Tamo aqui ó Do Maranhão da loucura Agora vou dar uma volta e conhecer a cidade Tá legal não? Acesse o nosso site Ah grudado Eu puxei no mapa aqui pra ver alguma coisa Um lugar aqui Eu puxei e to pertinho no tal de praia do Cacau aqui né Só o calor né Só de entrar aqui eu to suando Agora é o tal do praia do Cacau né meu amigo Vou lá dar uma olhada Conhecer né gato E eu No começo quando eu comecei a viajar Olha O que que acontece Eu O cara é curioso né Aqui e ali pra Pra ir vendo Conhecendo os lugares Hoje eu vou pro Rio de Janeiro Nem vou mais Passo por Copacabana Nem vou mais na praia e tal Essas coisas né Entendeu? Então Vou começar agora a ir mais pra mostrar pra galera aí do canal E tal e coisarada Entendeu? Beleza Beleza cruzado Vamos nessa tal praia do Cacau aí Velho Graças a Deus Ainda tem ar condicionado esse carro aqui né Pocando ar condicionado aí Movimentão do Curisqui Da Vinópolis Vai que vai mano velho Show papai Que calor mano do céu Pertinho A tal prainha ali Dava 4 caímos Que eu to aqui Tá ligadão? Show Pô teve um inscrito aí velho Que falou pra mim Ele comentou pra mim Fazer um suporte velho Agradeço aí a preocupação Agradeço o comentário Tá ligadão? O que que vai acontecer? A gente vai mudar aqui né O teto E aqui também vai sair fora Então O que que acontece? Vou bolar um suporte Vou bolar um suportão hein Deixa pra mim Vou bolar Vou falar pro tacuari Vou bolar um suporte pra deixar meio que assim ó Entendeu? Beleza Quero aproveitar aqui gurizada E mandar um abraço Lá pro nenê Lá de Porto Alegre Da Montana Entendeu gurizada? Galera aí ó Que tiver correria Fazer dentro de Porto Alegre Região ali Galera de outros estados Tiver pra fazer alguma coleta Alguma coisa ali ó Pode contar com o nenê aí Que o bicho é ponta firme Beleza gurizada? Precisa do contato do nenê ó Meu contato tem tudo Até a rede social minha Tem meu contato Chama aí que eu desembola O contato do nenê Que tiver precisando de alguma coisa E pô Pro lado do sul o nenê correria E é junto com nós hein Beleza? Um abraço pro nenê William Bicho doido hein cara Beleza padrão Nós estamos juntos envolvidos Daquele modelo Daquele jeitão Tampigueira aqui ó Botando pressão no Maranhão Tchau Ó que mercedão da hora véi Bonitão né? Bichão Bichão doido Tem que entrar nessa quebradinha aqui Esse carro ficou muito alto traseiro Tem lugar que você vai passar Que você tem que cuidar véi Passar devagarinho mano Não dar soco lá pra trás e E pá Não estragar né Dar soco né Não carante Não diferenciar nas coisas né cara Deus do livro Quebrar um troço e ir longe de casa Que nem eu falei né cara A gente cuida como se fosse nosso carro né Chegamos na tal prainha do Cacau Que demais Ai que delícia Diferente as praias aqui né Que eu Só o Otávio Tava o nome essa praia do Cacau Show Aquilo que divida lá Pra aquele lado lá já é Tocantins Que é a divisa né Entendeu Entendeu Show de bola Olha os goritas Tá com a área ali Tá ligado não Tira só Tirar só uma fotinha aí Achar alguma coisinha pra comer e tal E coisa lá né Caramba Bem na divisa Show papai Da hora o lugarzinho Legal O pescador lá Bem na divisa que é que divide né Tá óbvio que o zarado Coro e pancada né Coro e pancada né Coro e pancada né Vamos cortar Bonita aquela ponte né São Raimundo Navegante 2 Meu sonho é pescar em alto mar velho Falar bem a verdade ó Que da hora Que da hora Que da hora só Eu vou filmando e depois vou pegando só a foto dessa filmagem Todos esses lugares que eu vou Só Porque tem um Tem gente que gosta dos vídeos comentam que gosta das paisagens e tal né velho Eu sempre vou postando no meu Instagram É igual Instagram né cara Eu passei agora aqui na Na frente do Aqui é o estacionamento Acho que deixa os carros aqui ó No final de semana isso aqui deve bombar velho Certeza Certeza que bomba velho Final de semana Sabe Igual Instagram né Eu tava falando do Instagram Olha Eu tava falando do Instagram Acabei de passar ali ó Peixe na caixa Hoje em dia ficou tudo mais fácil de você conhecer as coisas e tal E ver o que que é né Porque você vai lá no Instagram e coloca lá Arroba peixe na caixa Aparece tudo Onde que é O que que é Como que funciona Foto Entendeu Hoje a internet facilita muito a vida da pessoa né Mas os brogueiro Mas os brogueiro é demais né Os brogueiro Eu pedi os brogueiro Os caras que dê os livros É o dia inteiro cara Postando story Nas redes sociais Pelo amor de Deus O dia inteiro Parece que não trabalha velho Sabe Pelo amor de Deus Então beleza Vamos procurar alguma coisinha Para comer agora aqui Tô com uma fome Olha Será que tem uns naviozão hein Ó Tinha um jet ó Meu tio tinha um jet Mas andava na Na chaca do meu avô lá Sabe É massa Olha a ponte ó Bichona Bichona doida essa pontona hein Velho eu cheguei ontem Descarreguei Daí fiquei o dia inteiro lá Descansando Pensando o que a gente ia fazer Esperando uma resposta Sobre a carga Ou eu tava procurando carga também né Então O que que acontece Cara de noite fui jantar Eu tava com muita fome Que eu vim direto Quando eu pego esses rojãozão assim Eu não como direito sabe Eu fico meio ansioso Pra me acelerar e tal Velho Eu vim numa carradona Num rapidão cara Que olha Coisa foda normal Os caras do gangue Ainda até falaram O Gordo lá Pra deixar um salve pro Gordo na idade O Gordo até comentou Meu Deus do céu Pia Você já tá aí Tô vazio velho Ai de noite fui jantar ali Num posto ali velho Ih que comida gostosa Sabe Um prato feito de uma comida Bem caseira velho Olha Top 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 meu amigo Massa cara Porque tem lugar que a gente vai Tem muito lugar que eu vou Antes quando eu ia pro Nordeste Eu não comia muito lá pro Nordeste Tipo assim A gente é Acostumado com Com a comida nossa aqui do Sul Não tô falando mal nem nada A gente vai lá e come lá Eles As pessoas usam outros temperos São outras Outras Agora me escapou o nome da mente sabe Então o que acontece O O A gente tá acostumado lá Nossa chega ali Comer um monte de um Passei mal no Nordeste Meu Deus do céu Mas me deu uma caganeira Maluco do céu Cara Aí eu fui dormir num posto Lá o posto fechou Não tinha banheiro de nada Me virou Eu vou falar pra vocês O que que eu fiz pra cagar Olha Esse na corrida pro mato Era eu correndo pro mato Dá um papel aí Ó aqui voltou pra onde eu fui Fui na entrada né Olha lá A Mercedes atrás Dá pra ver Então ó Aquela ponte A ponte É essa BR Que dá acesso àquela ponte Que se nós passar aquela ponte Nós já estamos no estado do Tocantins Entendeu Então ali aquela prainha É bem na divisa ali Entre Tocantins e Maranhão Prainha de água doce né Sabe Show de bola É galera Tampiquinho Conhecendo lugares Conhecendo mundos E levando pros inscritos É claro É claro É os guris né Pai Tá agruzado Tá agruzado Tá massa e sabe O canal crescendo cada dia Eu sou grato Tem muita galera hein A gente trabalhando Dia e noite Eu tenho meu grupo do Whatsapp lá sabe Quem quiser entrar Pega meu contato Pega meu contato e me chama no Zap Esse dia eu tive que excluir todas as minhas mensagens É muita mensagem cara Meu celular travou cara Tive que dar pra Resetar meu Zap sabe Porque olha é mensagem pra caramba velho Graças a Deus Muita gente tem um carinho enorme pela gente aí Muita gente que manda Ô cara meu sonho te conhecer e tal Sabe Eu não sou mais que ninguém Mas tem muita gente que se espera na gente né Sabe aí ó A correria que é É Dia que a gente corre atrás Não fica parado né cara Massa velho Pô pertinho aqui a A prainha do Cacau Meu patrão Agora eu vou ali né No mercado Vou no mercado comprar um esquema né Aqui nós estamos na terra do dito Então meu patrão Vou lá Vou procurar e vou comprar Ha Taquari pediu pra me levar também Tá Vou levar Vou no mercado e vou comprar Vocês vão ver Eu to na terra dele E o que vai ligar é eu comprar isso aí agora né Só que antes eu vou comer alguma coisa Que eu to morrendo de fome Também to cagado de fome Beleza Vou comer alguma coisa ali boa Tá abrazado Tamo na terra do bicho velho ó Famoso Ha Ah o Sabecos também Sabecos falou Ô cê tá na terra dele Eu falei ô Sabecos Tá com ali cabelo Pediu pra me levar mesmo Beleza Sabecos Abraço e meu amigão e meu irmãozão Sabecos Bicho velho Ô cara tá pro Fortaleza aí esses dias né Ali anda também cara Caiacos perto dele Sabe Curizada do céu cara É só a pessoa ter flores de vontade As coisas acontecem Entendeu Veja aí cara Todo mundo viajando, trabalhando Entendeu É massa velho é massa Conhecer novos lugares e tal Eu já tinha vindo Pra cima já Ó a Imperatriz não E eu quando eu fui Eu fui pra outra rota Fui pra outro lugar Fui lá aquela viagem lá pro Belém Lá né cara Nossa mais sofri aquela viagem Grisada do céu Sabe Nossa o carro estragou no Piauí No meio do nada velho No meio do nada Nossa o acostamento assim Meu Deus do céu O que tinha de boi morto cara Quando nós estávamos Tem vídeo no canal aí cara Tem vídeo aí Às vezes que eu fui pra lá Fui com uma vó veinha cara Meu Deus O que eu sofri aquela viagem Fui eu e o Fernandinho Conheci o Fernandinho ali Do Boqueirão Já ficou Rapaz velho Sofrimento cara Sofrimento cara A vida não é fácil não Não é só passar pretinho E gravar vídeo não Vai muito além disso cara Muito, muito mais, muito mais Pode perguntar pra qualquer pessoa Que tem canal no YouTube Sabe Que nem eu já era pra mim Ter postado o vídeo da vinda Que eu subi E outro velho Não filmei tudo Não filmei bem que nem eu queria filmar Porque eu sempre venho Com esses roxãozão cara Os caras estavam precisando das peças Aí eu tenho que me botar Meu amigo Entendeu? Então Me filmando aos poucos ainda Que eu consegui Se o cara Uma liga é uma liga né meu amigo Não tem o que fazer Ai ai Tá tudo em obra aqui cara Tudo em obra Olha Tudo em obra pra melhor atendê-los Aqui ó Aqui ó Aqui ó Que eu vim buscar aqui ó Que eu falei pra vocês Aí ó bichinha Quem nunca experimentou Estamos no Maranhão na terra dele ó Tá ligadão? O sabor dele vira no Maranhão Ô gente Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Pronto Pronto e agora tô fácil Comprei o O rosinho Que eu falei pra vocês Compreendo aí Agora só esperar pra amanhã Pra nós carregar E o Kuro vai comer Beleza gurizada? Não esquece de deixar aquele like Pra nós no canal Coisarada E por aí vai Tá? É nóis cês tão ligado? Os guris do Gang Os guris do Takari Os guris do Takari